Vocês já ouviram falar do outubro rosa? Pois é, visando reforçar a importância do diagnóstico antecipado, principalmente do câncer de mama para as mulheres, é um mês que tem por intuito alertar, chamar a atenção das mulheres para esse cuidado importantíssimo. E o canal FLX Brasil resolveu endossar essa importância e vamos fazer um voo com essa belíssima aeronave. Aliás, vamos agradecer aqui ao Matheus, forte contribuidor aqui do canal, está sempre dando dicas muito legais, me passou um site bacana, muito legal, com muito conteúdo gratuito para o 2020, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Um dos trabalhos excelentes que eu peguei lá dentro do novo canal, do novo portal, foi esse livre da Azul, já com a identidade aqui do Azul Rosa, feito pelo IFR, infelizmente eu não sei o nome do comando que fez isso, está lá, IFR. Agradecer também ao belíssimo trabalho dele, ficou muito bacana o livre, e ele fez várias outras, eu peguei da Azul normal, da TAM, da LATAM, então convido vocês a conhecerem também esse novo site, esse novo portal de conteúdo para o 2020. Vamos fazer um voo rápido, um voo curto, entre Uberlândia e Campo Grande, um voo curtinho, mas inércio, a gente não usou nenhum desses aeródromos ainda. E é isso aí pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, FLX Brasil Simulação de Voo, se você ainda não me conhece, eu sou o Gilson Antunes, e já te convido a conhecer, se você estiver passando pelo canal pela primeira vez, o nosso conteúdo, a gente fala só de simulação de voo aqui, conteúdo muito bacana, de todos os simuladores, se inscreve, dá uma chance aqui, confere o nosso conteúdo, se gostar, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos que a gente vai soltando aí toda semana. E já aproveita, deixa o like no vídeo também, que ajuda bastante. Fechou? Combinado? Bora lá para o voo então. Pessoal, já estamos aqui então em Uberlândia, cidade até perto aqui de Ribeirão, deixa eu dar um zoom out aqui, cidade até perto de Ribeirão, está uns 300 km ao norte aqui de Ribeirão. O aeroporto eu achei bem legal, bem legal o aeroporto, eu não conheço o aeroporto lá físico, eu nunca fui lá, mas como eu já passei por Uberlândia várias vezes, passei do lado dele ali na rodovia. Está no estilo do Ribeirão aqui, simplificado, mas pelo menos tem algumas construções, a pista está bem certinha. E a gente vai para Campo Grande, que é outro aeródromo, que eu não conheço fisicamente, nem no simulador. Cara, dá uma olhada no trabalho do IFR, que fez um livro em 4K, ele fez da TAM, da LATAM, da Azul, cara, tem vários lá de companhias brasileiras já. Muito bom, hein? Nos outros vídeos, lembra que eu reclamei dos levers, que estavam muito pobres, né? Agora não, olha aqui, a gente pode chegar bem pertinho, porque tem uma puta resolução de textura. Eu coloquei aqui tudo em Ultra, no referente à textura, o meu está tudo em Ultra, que é a síntese, né? Está muito bom de verdade. Parabéns IFR, a gente não conhece o IFR ainda, o nome dele é IFR lá, mas ficou muito bacana. Vamos sair aqui do modo de drones e vamos para dentro. Pessoal, eu usei aqui o SimBrief, como sempre, né? Eu uso o SimBrief para criar o nosso plano de voo. Eu vou fazer, a gente vai pela VATSIM, até para tirar dúvidas do pessoal aqui do canal que está com dúvidas sobre conexão online, né? Fone e tudo mais, a gente vai fazer desde o comecinho. Então, eu usei aqui o sisteminha do SimBrief e já vamos fazer também, ó, lá embaixo, aqui eu já fiz o plano de voo, né? Lá embaixo, a gente já vai reportar para a VATSIM, ó, Prefile, o nosso voo, que eu não preciso fazer isso lá dentro do Vpilot. Isso aqui eu não tinha pedido antes ainda. Bom, apareceu aqui o que estava dentro do SimBrief, a gente não precisa mexer nada, está aqui a rota, tudo bonitinho. Eu só vou dar o Prefile, aqui, ó, File Flight Plan. Beleza, Flight Plan, Enjoy Your Flight. Ou seja, eu não preciso agora fazer aqui dentro, né? Cadê o Vpilot para você ver, ó, aqui, ó, eu não preciso fazer mais por aqui. Ele já está, a rede já conhece, o nosso plano já foi recebido. Se tiver controle, você vai pedir autorização do mesmo jeito, né? Flight Plan aqui, ó, ele mostra um que eu fiz anteriormente, né? Aqui, se eu der o Reset aqui, deixa eu ver, ele tem o Reset? Acho que ele não tem aqui, o Reset File Flight, tá, não tem. Então, você não vai fazer por aqui, porque a gente fez por lá, mas poderia ser feito por aqui também, você ia ter que ter, dando Ctrl C e Ctrl V aqui. Bom, então, aqui a gente não mexe mais, vamos deixar conectado daqui a pouquinho, né? Na frequência livre para a gente fazer a coordenação aqui. E vamos começar aqui o nosso Startup do A320. Batteries. Com as baterias ligadas, vamos ver se a gente tem alguma coisa de solo. Tor de solo. Tem só pushback. Então, a gente vai ficar só no pushback mesmo. Daqui a pouquinho, né? Batteries. Aqui, ó. Então, a gente não tem aqui o External, não está aparecendo Available aqui. Não tem problema. Vamos deixar isso aqui um pouquinho mais confortável em termos de temperatura. Aqui. Vamos colocar já o nosso Beacon ainda não. Navigation, sim. Um pouquinho de luz só. Luz de emergência. Vamos armar. No Smoke. Sitpelt. Já devemos deixar ligado também. Nossa Dears. Vamos colocar aqui o primeiro em nave. Ele não tem o tempo de espera igual nos outros aviões. Então, a gente já pode vir aqui no número 2. Vai aparecer o Align aqui. E depois, no número 3. E aí, a gente vai conferir aqui embaixo. Daqui a pouco. Na hora que ele startar. Que a gente vai ter o tempo correndo aqui do... do alinhamento. Né? Bom, o que mais que a gente vai fazer aqui para cima? Bom, aqui para cima é só. Vamos ver aqui para baixo. Aqui a gente vai colocar na frequência 1, 2, 2, 800. Que é o que a gente usa para conversar aqui na Unicom. 1, 2, 2, 800. Aí, só para desencargo, a gente confere aqui se ele puxou 1, 2, 2, 800 aqui. Então, pegou. A gente pode conversar aqui. Tanto escrevendo ou falando, né? Aliás, falando, tirando dúvida aqui que eu respondi no canal sobre isso. Sempre confirmar em Settings. Depois você vem aqui em Audio. E verifica o que está setado aqui. Está vendo o meu microfone aqui pegando? Então, se eu estiver falando com alguém aqui, vai me pegar. Eu vou até abaixar o meu microfone um pouquinho para não ficar indo no vermelho. Aqui, ó. Então, eu estou falando. quando está chegando no azul, tem que ficar dentro do verde, ó. Menos 4. Aí, beleza. Está dentro do verde. Não vai ficar alto para ninguém. Confere também o Output se está saindo aqui para você escutar, né? E só. É bem tranquilo a configuração do Evap. Vamos abaixar aqui. Flood, a gente não vai usar as luzes aqui. Isso aqui a gente vai fazer depois que é a parte de radar. Parking Break está on. A porta aqui está em Unlock ou Lock. Deixa eu vir para cá, né? Tranquei a porta. Nosso Transponder 2000 que a gente está sem controle. O que mais? Aqui em cima vai ficar igual. Aqui está igual. Antes que on. Auto Break ainda não. B para a gente chegar no nosso altímetro aqui. E aqui a gente vai pegar daqui a pouquinho. Vamos... Ah, outra coisa também. Aqui, ó. Vamos deixar sempre em Hector Pascal que eu prefiro. F. Voltamos para a câmera normal. Vamos pedir aqui nossa APU porque a gente está sem... A gente está sem o Ground Power Unit aqui. Vou acertar esse ar-condicionado aqui. Aí. Vamos chamar a APU. Não precisa de Bleed ainda. Beacon ainda não. Vamos ver lá fora se essa APU está ligando. Ah, pelo barulhinho está, né? Aí a gente vai ter energia. Vamos fazer o resto aqui. Como eu não coloquei lá fora a rota no plano de voo nós vamos ter que colocar aqui no FMGS, tá? É, demora um pouquinho mais. Mas é legal que às vezes você está querendo ver como é que insere pontos Waypoints ou Airways no FMGS do Airbus você já pega o macete também. É bem tranquilo. e venhamos para dentro F, câmera principal. Gente, agora depois que eu instalei o mod aqui do A320 tem que ligar essas telinhas, tá? Então o que vocês vão fazer, ó elas têm uns knobs que você vai virar para cima para ajustar a claridade e para ligar as telinhas também senão você não vai ver nada. Todas elas. as vezes você não consegue achar o lugar que põe o mouse para girar, ó ó um toquinho para cima pronto, aí espera um pouquinho daqui a pouco elas começam a aparecer as coisinhas aqui é só isso, tá? Bem tranquilo. Enquanto ele está aqui nisso vamos fazer o nosso plano de voo, né? Colocar aqui o que dá para colocar Init Então a gente vem Serra Brava Uberlândia To Só deixa eu melhorar aqui a nossa visão ficar mais para cima assim, ó Uberlândia para Serra Brava Campo Grande Campo Grande mesmo, né? É CG mesmo, né? Deixa eu ver aqui no meu Simbrief CG Mais para cima aqui, ó Vamos no 360 GES Nem sei onde que é essa alternativa aqui Uberlândia CG Isso mesmo Decoa da 04 Pousa na 24 E vamos no 360 Então vamos lá colocar o resto Volta O que mais que a gente sabe aqui? Flight Number Eu escolhi 1020 Cost Index Deixa eu ver se no Simbrief ele mandou a gente com uns Nossa 5 De coste Index 360 Ele já pegou Bateu, né? Vamos dar um tela lateral aqui Block Fill 10.6 Eu coloquei dentro do Simbrief para ele já informar em Libras, tá? Então você vai ver que aqui dentro eu coloquei, ó 18 Que era 17 Alguma coisa Libras Então eu não preciso converter mais Libras, Libras Não precisa converter mais O Block Fill Então aqui Vamos pôr 17 Libras Né? E o Zero Fill Weight A gente tem que pegar aqui Não tem jeito Zero Fill Weight A gente pega aqui mais para baixo Aqui, ó ZFW 136 Libras Então vamos colocar aqui, ó 136 Libras Beleza Hum O que mais? Só Daqui é só Agora a gente vem em Flight Plan Tem Uberlândia E vamos começar a colocar os fixos aqui Isso aqui é meio chatinho Eu nunca sei onde que clica Ou eu clico mais para cima Ou eu clico mais para baixo Bom, a rota é essa, ó Ticsu no Alpha é a Seed O Digi é um fixo Vurobe é outro fixo E Vurobe no Bravil é Star Então vamos colocar aqui O Digi Sendo o primeiro fixo O Digi Vou colocar aqui no Dicel Vamos ver se entra Ah, não entrou Coloca aí no de baixo, então Às vezes entra, às vezes não entra Ah, entrou O Digi Agora vamos colocar o fixo O Vurobe O Vurobe Que está depois do Digi Então põe no lugar do Dicel Ele não aceita Põe no lugar, então Do destino final Pegou Bom, está certo agora Agora Não tem Airways para a gente digitar Se tivesse A gente clicaria aqui No determinado fixo E Airways eu imputaria A Airways que a gente ia cumprir E depois o ponto de saída Não é o caso, então a gente volta Bom, a gente vai colocar aqui Em Uberlândia Nosso Departure Que é pela pista 04 Ticsul no Alpha 04 Passa, 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 passa Até a Salticsul no Alpha Aqui, ele aqui E a transição é justamente o Digi Inserir Então a gente tem aqui agora A nossa Seed Até Vurobe Agora a gente vai pôr Star também Porque a gente já tem Nossa chegada vai ser Na 24 Vurobe E o Nubravo Na 24 Vai ser um R-Nave Vurobe Aqui, Vurobe e o Nubravo Via Deixa eu ver se tem um Via aqui Eu não conheço esses fixos Eu tinha que estar com a Ivy lá aberto Aqui Na dúvida Como eu não sei Eu vou deixar aqui No Vias E a Star A Star já tinha colocado Vurobe e o Nubravo Insert Dá sempre aquela checadinha básica Beleza O que mais que a gente vai colocar aqui agora Perf Ele já me deu aqui as minhas V1 VR e V2 Não sei se isso está correto também Mas vamos acatar Nós vamos sair de Flap 1 Barra Up 2.0 Flex Temperature Flex Temperature Eu estou com um programa legal agora aqui Deixa eu ver se ele vai funcionar aqui Que é o Abriu aqui do lado Cadê aquele programa Via For Onde que eu coloquei ele É um programa que faz cálculo de performance Deve estar dentro da minha pasta de simuladores Aqui Airplane Toolbox É isso aqui Vamos ver se ele vai me dar um Flex Temperature aqui Diferente Deixa ele carregar Carregou? Está entrando Aí Aí a gente pega aqui um profile A320 por exemplo CFM Esse aqui Aí eu venho aqui em cálculo E cal A gente está em Serra Brava Uberlândia Vamos puxar isso Vamos puxar isso da Is not available Watt sim Not available Sem os dados de meteorologia Ele não consegue calcular para a gente Bom, é uma pena Vamos fechar Yes Sai Então vamos colocar um Flex Temperature de 58 Temperatura assumida Bom, acabou Acabou mesmo Flight Plan Temos aqui e tal Bora fazer o resto Então O que a gente vai fazer? Deixa eu apertar F Câmera padrão Vamos ligar agora a nossa APU Bleed Nossa Beacon Nossas Pumps Lado de cá tudo certo Já temos o alinhamento Init Voltar aqui o nível Flight Plan Menu Data Não é no Data Acho que é que eu clico mesmo Flight Plan Proc Não, já está certo Até apareceu ali já Já estamos alinhados Vamos lá Flap ainda não Bom, eu falei que a gente estava online Pela Watt sim Vamos fazer a coordenação Não tem ninguém aqui para a gente coordenar Não tem controle nem nada Mas faz de conta que tem Tá No meu caso é a tecla Ctrl Que está selecionada Eu vou apertar Ó Coordenação Uberlândia Azul 1.0.2.0 Iniciando Pushback e acionamento Se alguém estiver aqui nas redondezas Escutou as nossas intenções aqui Coordenação em Uberlândia Que é onde eu estou E eu informando Quem eu sou E o que eu vou fazer É assim que a gente faz Fonia Tá Vou dar um pouquinho mais de claridade aqui Que até eu vou dificuldade de ver Um pouquinho mais aqui Aí Seatbelt Beleza Parking brake Tick as standby A P.O.B. está on Vamos startar o motor número 2 primeiro Então Engine start Botão para cima E a gente acompanha aqui Como estamos sem restrição Sem controle Eu vou colocar nosso nível de voo aqui Vamos lá para dentro Motor número 2 Que esse aqui está estabilizado Motor número 1 Aqui dentro do Airbus Ele mostra o fio onboard em quilos E o flight simulator em libras Então eles precisam mudar isso O mais rápido possível Estamos com a N1 subindo Vai chegar ali nos 20% Vai estabilizar Não sei se a gente precisa fazer pushback aqui Deixa eu ver Eu acho que nem tem pushback aqui Tem Vamos solicitar o pushback então Solicitar pushback Uma pena De novo Eu estou sempre indo para lugar que não tem pushback Sempre Bom Os dois mostores ok Ligados Vamos colocar aqui então em Normal Vamos dar um dentinho de flap Que a gente já tinha pedido Aqui em cima A B Ubleed A gente desliga E a Master Switch Desligando isso também O que mais? As packs Já está Ah não é inop Esquece O que mais? Não tem nenhuma luz para a gente configurar Luz a gente vai ligar daqui a pouquinho E vamos começar o nosso táxi Passando por cima da bomba de combustível Porque não tem outro jeito Parking break A gente vai soltar Sempre olhando aqui no nosso ecã Tick as standby Por enquanto Sim Standby Lá na frente a gente configura isso Predicted wind shear A gente faz isso daqui a pouquinho Sitbelt No smoking Beleza Não tem ninguém na nossa frente Vamos só dar uma luzinha de táxi Para o pessoal saber que a gente quer andar Ah Vai em cima da bomba de combustível mesmo Não tem o que fazer Não tem o que fazer Já chegamos aqui Praticamente na cabeceira Paramos Aqui a gente vai configurar o transponder Em T-A-R-A Tilt above Mas não tem como ligar Aqui a gente põe em auto Inop Aqui já está Beleza Então transponder feito Luzes Todas agora Taxi wing também Depois a gente desliga Então parte de luzes Ok Nosso altímetro aqui Já colocamos Nosso flight level Nosso ponder Bom Só fazer a coordenação Agora Só confirmar uma coisa aqui No Simbrief Beleza 04 até para 24 Coordenação Uberlândia Azul 1-0-2-0 No ponto de espera da 04 Para decolagem imediata Se tiver alguém com intenção de pouso aqui Teoricamente tem que coordenar conosco Não estou vendo ninguém Não estou vendo ninguém Vamos embora Auto break Aqui começa a gente fazer o nosso Completar o nosso cam Maximum Cabin Spoilers também aqui Armed Predicted wind shear Auto Radar on Turbulence Take off config Tão muito devagarzinho Um pouquinho mais de motor A gente vai até ali Fazer um backtrack curtinho Gostei bastante do avião Viu? Do delivery Muito legal Agradecer o Matheus aí pela dica O Matheus está sempre participando Contribuindo com coisas legais Aqui para o canal Boa dica viu Matheus Gostei O outro site que eu estava pegando Livre Ainda está Aquelas livres Aquelas primeiras Também pobre Poder Abra Vivo Ou 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 Tchau, tchau. Fui querer mostrar pra vocês ali a decolagem daquele jeito, acabei dando um pitch muito alto. Vamos baixar esse nariz. E vamos começar a curvar aqui. Trotter Climb, Autopilot. Um pouquinho menos de zoom. Deixa eu olhar aqui se tá no Climb mesmo. Tá, o dentinho tá no Climb mesmo. Flap Up. Ground Spoilers Disarmed. Landing Lights. A gente vai ficar com essas luzes ligadas pelo menos até passar os 10 mil pés. Vai estabilizar aqui em 250. Opa, como é que tá passando desse tanto, gente? Era pra estar em 250, tá subindo muito a velocidade. Essas contas de perfil, velocidade e perfil é o que precisa ser corrigido, tanto no mod quanto no original. Cálculo do piloto automático pra ele não fazer loucura. Vamos colocar aqui em Standard. Ele acelerou pra caramba. Agora ele trouxe pra 250, mas porque ele tá com ângulo de ataque, ó. De 4.500 por minuto de ângulo de ataque. Eu acho que os outros aviões que eu tenho da Airbus, Flying Leves, Aerosoft, não tem esse comportamento. Bonito, hein? Aqui tamo em Uberlândia, ó. Recolamos ali do aeroporto de Uberlândia, que é o seu nome. E aqui já tamo na área, aqui na grande Uberlândia, cidade grande. Acompanhar aqui. Bom, passamos 10 mil pés. Aqui a gente vem desligando as luzes. Wing também. Off, Sitbelt, se eu vou dar off já. Agora ele melhorou o ângulo de ataque. Tá ganhando velocidade, que a gente passou do limite dos 10 mil. Bom, tá dentro. Temos a EGT aqui fritando, ó. Com 8, 8, 8. Nossa, ele é um 90%. Perfil de subida, né? Eu acho que ele nem tem como melhorar o perfil aqui. Ainda tá longe de ser um Zeebo, né? Mas ele é melhor do que o Default. Vai tá bem longe de ser um Zeebo. Passando 12 mil pés. Tomara que a gente tenha alguma aeronave pra coordenar aqui, algum controle. Adiós, Barry Linajá. Adiós, Barry Linajá. Colara que a gente tenha começado a ir lá ao do 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 do. Com 10 mil. Dá pra ver o aeroporto ali na pontinha da asa nela, ó. Dá pra ver o aeroporto ali na pontinha da asa. Dá pra ver. Dá pra ver o aeroporto ali na pontinha da asa. Dá pra ver o aeroporto ali na pontinha da asa. Objetos eu não deixo tão alto, eu ponho 150, nível de objetos. Agora, síntese de textura, sim. Eu deixo bem no ultra. Qualidade da textura, bem no ultra, ó. Então a gente vê aqui o para-brisa, por exemplo, ó. Tá vendo as marcas? Que show de bola, ó. Efeito de para-brisa eu deixo no ultra também. Todos os efeitos. Começamos a fazer a nossa curva. Muito legal o avião azul rosa, né? Esse que é um avião com a missão de reforçar a mensagem para todas as mulheres, a importância do diagnóstico precoce. Quanto antes, melhor, né? Respeito do câncer de mama. E aí toda essa campanha aí do outubro rosa, né? As empresas entram nesse outubro rosa. A STK, que é onde eu trabalho também, participa do outubro rosa. A gente faz foto lá, a equipe de todo mundo de rosa. Aliás, uma curiosidade, eu não sei. Pelo menos eu nunca respondi, acredito eu, mulheres aqui no canal. Será que tem mulheres comandantes aqui no canal? Ah, e eu escolhi uma mulher aqui de primeiro oficial, ó. O que é isso aqui? Vamos lá pra dentro. Estamos no 27 mil pés já, ó. 7.500 pés. No modo arc. Aqui mais de zoom. Tem algumas formações ali. A gente tem aqui... Deixa o airport aqui aparecer. A gente tem algumas formações aqui da nossa... Direita realmente, lá na frente. Algumas nuvens que ele já tá pegando aqui. Passando 28 mil pés. Deixa eu olhar aqui no nosso mapa lateral, ó. Do Sintu Kit Pro. Se a gente tem alguém perto. Tem. Tem um voo aqui perto da gente. Vamos ver se a gente vai ver ele, né. Que avião quer. Vai cruzar a nossa frente aqui, ó. Campinas pra Eduardo Gomes. Vixe, esse tá animado, hein. No 360. Tá no mesmo nível que a gente aqui. Bem na nossa dianteira aqui. O T-Cast ainda não tá pegando. O T-Cast aqui eu preciso selecionar? Não, ele nem funciona. Vamos com ele aqui. Não. Beleza. Se não, eu ia colocar ele mais pra baixo. Mais pra cima do radar pra gente mexer. Tem um avião também na nossa retaguarda. Curitiba, Brasília. Já passou por nós. Esse vai cruzar a nossa frente aqui. Ele vai cruzar bem a nossa frente. Só que eu confesso que eu não tô vendo ele. Se ele tá no 360, ele tá no mesmo nível que a gente. Pelo meu mapinha lateral aqui, na minha TV do lado, ele deveria tá aqui, ó. Passando pra cá, assim, ó. Vamos ver quem é. É o Eduardo Garcia, num 738. Da Variglog. Nada ainda. Não tô visual. Tá por aqui, ó. É que tá longe, ó. Nada, nada. E aqui ele tá uns... Ah, umas 40, 50 milha náutica. Não dá pra ver nessa distância, não. Ó, 20, 40. Ele tá mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto aqui. É longe pra aparecer no T-Cast. Estamos chegando agora nos 3,3. Passamos, né? 33 mil pés. E vamos... Vamos... Estabilizar aqui no 360. Vamos nivelar no 360. Aí você pode, ó. Você tá aprendendo agora, né? Mexer com... O Watt-SIM. O Ival, o Watt-SIM. Você pode fazer por texto também, né? Você tá na frequência livre. Comunicação 1, 118, 800, ué? Não, não estamos na frequência livre. Vai estar 122, 800, ó. Agora sim. 122, 800, ó. Estranho. Eu tinha colocado 122, 800 e eu não tinha pego aqui. Bom, vamos escrever aqui o que eu quero fazer, ó. É... Aí vai aparecer o seu... O seu voo, né? No nosso caso é azul, no 0, no 2. Nivelou no FL360. No caso é 0. Pra ficar mais completo, você pode pôr o fixo. Caso você tenha o fixo. Às vezes você nivelou perto de um fixo. No caso é que eu não vou ter fixo. Waypoint. Olha lá, nivelamos agora, ó. Não tem nenhum fixo. Mantenha em proa. 2,85. Pronto. Aí quem tá aqui por perto vê essa mensagem, ó. Sabe que a gente tá no 360 mantendo o 2,85. Só não falei aonde que eu tô, né? Waypoint. Deixar o airport habilitado. Estamos nivelados. Valeu, amigo, hein? Nada. Não dá pra ver ninguém. Mas tem gente voando. O mapa meu aqui mostra que tem gente voando. Olha de novo. E ele segue que segue, ó. Pelo mapa que eu tô enxergando ele aqui, ó. Ele tá... Bem na nossa diagonal aqui, ó. Pra essas bandas aqui, ó. Tá longe, não dá pra ver. Lá em Campo Grande, deixa eu ver. Tem algumas nuvenzinhas. Em Campo Grande tem algumas nuvenzinhas, mas não sei gastar chuva, não. Não sei. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Agora que a gente tava na frequência livre. A gente tava fora da frequência livre. Não no avião. No avião tava setado. Um 22800. Mas aqui no evap. Não tinha pego aqui. No vpilot não tinha pego. Agora pegou. Não tinha pego. Um 22800. Vamos lá. 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 No. Vamos lá. 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 Auto-brake. Medium. Se inscreva no nosso canal. E aí E aí E aí You hear it now? You hear it now? You hear it now? Coordenação Campo Grande, azul, 1-0-2-0, ingressando final, pista 2-4, Parapolso. Flat 4. Cool. 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 Estamos com um ventinho de cauda Estamos com um ventinho de cauda Agora está comigo 1,000 Eita Não posso ficar mudando de câmera para vocês Senão não consigo ver aqui 5,000 400 300 200 100 60 50 40 30 20 40 Roda de trás Flutuou Puxei muito Balançadona feia Puxei 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 Subir esses flaps Coordenação Campo Grande Azul 1020 Pista livre Zegar o transponder Vamos ligar umas luzes Flap up Vamos ligar o radar também Deixa eu só alinhar a aeronave aqui Aê Radar vamos colocar aí Aqui Off E off O que mais? APU, vamos ligar Strobe off, taxi lights on E vamos por fora olhando Muito simples o aeroporto aqui, hein? Não tem nada Bora fazer um parking lá daquele A320 ali Ah, eu tinha que ter seguido reto Aqui deve ser para a versão geral Temos um aviãozinho pequenininho que está aqui Bom, às vezes não Não quer dizer nada no A320, está tudo errado mesmo Mas eu vou parar aqui do lado Olha, tem uma versão geral aqui Nada a ver Vou parar aqui nesse Esse gate aqui Aqui, ó E aí E aí E aí E aí Vamos só trazer aqui Paramos É aqui mesmo que a gente para Muito bom Muito bom Vamos lá para dentro A gente já tinha solicitado aqui a nossa APU Então a gente já está com energia Só desconectar os motores Off Off Sitbelts Off Luzes Podemos desligar Vamos ver se tem algum serviço aqui Serviço de solo Acho que é que é um solo Solistrar só pushback Não tem nada Alguns tem Às vezes tem aqui bagagens e tal Esse aqui não tem nada Só tem o pushback Paciência Não tem, não tem É isso aí, pessoal Terminamos mais um voo aqui Do nosso canal Esse foi um voo inédito A gente não tinha feito ainda Do Berlândia Não tinha nem Visitado o Berlândia Muito menos Campo Grande Bem legal Fizemos com esse livro 4K Que o IFR fez aqui no site Que eu deixei aqui na descrição do vídeo Dica do Matheus Obrigado Matheus pela dica E é isso aí Vamos ficar por aqui Reforçando com vocês mulheres Se tiver mulheres que assistem Aqui o nosso canal Da importância do Outubro Rosa De lembrar vocês O diagnóstico precoce ainda é A melhor coisa para a gente combater O câncer de mama E diagnosticado precocemente As chances aumentam muito De cura Então é por isso que existe Toda essa Essa campanha Em volta do Outubro Rosa Que as companhias aderem A Azul tem até um livery Para isso Mas todas as empresas Fazem muito Endossam isso De maneira muito forte E a gente aqui do canal Também Porque saúde em primeiro lugar Espero sério mesmo Que vocês tenham gostado Do voo Foi um voo tranquilo Não teve muita novidade Aqui para eu apresentar Mas foi duas cidades legais Que a gente não tinha colocado Aqui no canal ainda E a gente se vê então No próximo vídeo Reforço o convite Toda vez Passou pelo canal Pela primeira vez Gostou desse vídeo Confere os outros também Se gostar Se inscreve Se gosta de receber notificações Dos vídeos semanais Ative o sininho Que o Youtube avisa você Que tem vídeo novo Beleza? Não esquece Deixa um like também no vídeo Que ajuda bastante Também o canal Um forte abraço para vocês Uma excelente semana A gente se vê no próximo episódio Até lá Tchau Tchau Tchau